MÚSICA 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 É o cacique que vai trabalhar na noite de hoje. Abriu a porteira, vai embora o touro. Fica um moço que representa a cidade de Assis. Olha só, sensacional. Pode aplaudir o campo dos palistas. Uma putaria sensacional. Mais uma vez excelente o passado do nosso trio de anjos da arena. Tchau Miura, Kevin Bovite e a Genoa Bovite. O Silvinho é uma das gratas revelações da nossa região. Proveniente da cidade dos três Esis, ele mostra com a cintura boa. Na primeira noite ele fez uma amostra de contramão. O supermercado sul vai patrocinando por ali. Abriu a porteira, foi simbora, olha só. Rodou, rodou na contramão do boiadeiro. Liga sensacional, dispensa o boiadeiro. É meu companheiro Julião, logo na sua primeira, na sua bateria, você pegou uma grande máquina de pulo. Todo contratempo da CNN Abuso é um garrotinho magno que está se formando ainda. Veio na contramão do bombo. Juliano Carneiro de Nova Esperança, agora se mandou pra fora. No popstar aí. Entrou lá e pega na pagoa. A gente manda pra fora aí. Levou legal. Vai chegar aos oito segundos. Não deu tempo, não deu tempo, Guilherme. Sete, pelo amor de Deus. Copia pra mim, deixa eu ver se eu tô vendo certo, Ferruz. Aqui pra mim, do seu lado esquerdo. Sete ponto oitenta e sete no tronome do meu companheiro Ferruz Sabino. Jú de ação, o paranaense de Nova Esperança. É, meu companheiro Rafão, queria parabenizar meu companheiro Tininho, meu companheiro Ness. Meu companheiro Nessor, Vitor Abreu, toda a galera da CNN Abuso. 3.3 nos cronomes do meu companheiro Ferruz. Todo o brinquedo vai embora pra casa de pelo liso. Esse tour é uma máquina de pulos. É uma complexidade absurda para competidores que montam com a mão direita. O João Miura e o Kevin Wagenor também aqui, formando o nosso trio de salva-vidas. No primeiro rodeio entre amigos, autorizou, mandou pra fora no faroeste, aí na direita, na direita. Onde você queria? Na tua mão! Levanta o palo, anda aí! Vai chegar nos oito segundos, cague as palmas! Uma salva de palmas, Felipe da Clube de Souza! Eu queria pedir também uma grande salva de palmas aos nossos anjos da arena, nossos salva-vidas. Parabéns, Chão Miura, Kevin Wagenor 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 Wagenor. Eu sou fã desse moço. Uma das gratas revelações do rodeio brasileiro, o Felipe de Palpeia mostra porque ele é uma grande revelação. Ele faz uma... É, meu companheiro Rafael Ramos, eu sempre falo. Esse moço, ele não monta, ele baila em cima do touro. Que linda apresentação de Guilherme Henrique Souza de Itaguajé no Paraná. Touro Daru, que é máquina de pulos, deu seta na canhota, na contramão do Guilherme. Ele joga o braço de equilíbrio em conjunto com a cabeça do touro. Ele vai ser avaliado o bug. É a maior nota de todo o rodeio, o bochará 89,5 pontos. O touro da M.A.Bus pra ele na disputa fina! Amei, Rafael Rossi, fotografia! Juntos conosco, mandando tudo o que acontece aqui. A brilha mandou pra fora do índio, do índio, caralho, o ninho! Puxa pra cabeça, vai tudo embora! Ô, da curaça! Ô, do índio, touro da M.A.Bus, tendo duro demais, Guilherme! Júlia Samu, companheiro Rafael Ramos, Silvino é bom, não põe barbaridade. Pegou uma máquina de pulos, touro índio da C.A.Bus. Deu seta na canhota, na mão do moço lá de Assis. Fazenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto